Música Eles estão em praticamente todos os lugares. Os parafusos são essenciais para peças que podem ser montadas e desmontadas. Se diferenciam pela forma da cabeça, rosca, haste e tipo de acionamento. Esta empresa no Grande ABC, especialista no setor, atua há mais de 40 anos na área, desenvolvendo soluções personalizadas para o ramo. E ela começou com o sonho do meu pai em produzir parafusos. Ele mesmo projetou e fabricou as duas primeiras máquinas nossas, que foram uma laminadora e uma prensa de parafuso. E hoje nós contamos no nosso Parque Fabril mais de 50 máquinas, além de duas linhas de tratamento térmico. A marca atua com mais de 700 produtos no portfólio de fixadores e acessórios, como parafusos, rebites, eixos e pinos. Segundo esse especialista, para se destacar no ramo é necessário ter know-how para atender as demandas da indústria. Não basta apenas vender os produtos. É preciso compreender onde será aplicado, as condições climáticas e tensão que sofrerá, seja por impacto ou peso. Olha, a Maxdel hoje, ela fabrica itens de segurança, principalmente parafusos, pinos e peças especiais. Eles são aplicados geralmente em freios de automóveis, ABS, airbag, cintos de segurança e bancos. A automação chegou não apenas para garantir a qualidade das peças, mas também alcançar maiores resultados. E tudo isso graças aos avanços tecnológicos. Hoje, esta empresa, que é responsável pelo desenvolvimento de peças para o ramo automotivo, consegue produzir mais de 13 milhões de unidades todos os meses. A gente conta com os processos de ponta que a gente traz de fora, principalmente em relação à automação, à medição, ao controle de qualidade dos produtos, e principalmente com os nossos colaboradores, que são sempre treinados e voltados sempre para a qualidade, para a segurança deles e do próprio produto que a Maxdel fabrica. Segundo dados do Instituto Aço Brasil, as siderúrgicas produziram mais de 5 mil toneladas do metal em 2017. O aço é um componente importante para o funcionamento da economia no país. Na empresa, 80% dos produtos são destinados ao mercado automobilístico. A expectativa de crescimento para o setor, em 2018, supera os 10% até o final do ano. Inovação é o que fomenta o mercado. A Maxdel sempre participa de feiras nacionais e internacionais e com isso sempre traz novas ideias, novos equipamentos para dentro da empresa. E é isso que faz com que a gente cresça continuamente em tecnologia e em conhecimento. Do Brasil para o mundo, a produção ultrapassa 13 milhões de peças por mês, o que representa 350 toneladas. Parte do material é destinado à Índia e países da Europa. A Maxdel se preocupa muito com o meio ambiente, tanto que nós somos certificados ISO 14001 há mais de 5 anos. Essa norma faz com que aqui na Maxdel nós tenhamos um procedimento e uma forma de desenvolver os nossos produtos para que eles não gerem nenhum resíduo e nenhum risco à saúde dos nossos colaboradores.